É o trabalho dela, né? Ela não pode deixar você passar ali. Ju, chamando a Thalia, pancadaça aqui, defesa no fundo da quadra, da Mayara, passou de graça. E a Clare, de novo! De novo a Clare funcionando e de novo o ponto do Curitiba, 12 a 12 no placar. Já deu pra acha que tá funcionando. Mariana, acelerando, na saída deu defesa da Sara, Clare mandou pro alto, vai passar de graça a Thalia. Mariana, na pipe, na largada, bem demais a largada, funciona a Mayara. Acho que pela primeira vez a gente vê a Mayara pontuando no jogo. De qualquer forma... E aí ficou tranquilo pra largada da Thalia. Pancadaça da Mesquita, Aninha levantou pra Sara. Tentou a diagonal, voltou de graça, Sara na rede. Mariana, Mesquita, pancadaça deu defesa, Aninha. Aí a Ju acelerando com a Sara, largou! É ponto do Curitiba! Na largada da Sara, 16 a 14, abre 2 de vantagem o Curitiba. Que o adversário erre. É verdade. E quantas vezes a gente não vê o... E agora o pancadaço da Mesquita na entrada de rede. A bola veio redonda pra ela, reveja. Levantamento da Mariana. Vem aí o saque da Sabrina, boa passagem da Sabrina no saque, hein? E aí o bloque! Foi pro bloque mais alto, foi pra cima da Clare. E é o vigésimo segundo ponto do Curitiba. Momento muito ruim do Valinhos. E o Curitiba... Pesão, meio metro ali. Aninha, Ju, Sara fica no duplo. Ju, de manchete com a Sabrina. Clare mandou pro alto. Ju, de novo, Sabrina! Vai, Sabrina! É ponto do Curitiba, 4 a 3. Boa partida da ponteira Sabrina até aqui, né, Andréia? Olha só aquela bronquinha do professor. Aninha, levantamento colado. Clare, que bola, vai voltar de graça. Aninha, passe nas mãos da Ju. Acelerou na entrada, tá ali, a pancadaça. A bola não cai. Fran, Ju, já levantou de segunda. Onda pancadaça da Thalia, deu defesa. Mesquita, ataque da Mayara no fundo. Acelerou, Thalia, a bola não cai. Que incrível! Mesquita, Aninha, Ju, agora com a Clare pra definir. A bola não cai. Erro na combinação, Ju, Aninha. Bola na entrada, ficou no bloqueio! Ponto de bloqueio do Valinhos. Valinhos, no maior rali do jogo. Reveja! A bola da Thalia fica no duplo. E é ponto do Valinho, 6 para o Valinho, 7 para o Curitiba. Um ponto que... Ou seja, país com perfis diferentes. E ela que já foi bailarina também, antes de virar jogadora de vôlei. Muito bacana. A Clare, ela é uma das mais empolgadas por aqui em quadra. Ela tá sempre sorrindo, sempre brincando, apesar da tensão da partida. Socióloga, bailarina e central. Jogadora de vôlei. Pinhos, né? Sakira Sara no fundo da quadra. Mariana amortece no bloqueio. Ju, olha a China da Clare! Bola no corredor! Bola boa da Clare! Aproveitamento absurdo da Clare. A norte-americana, antes do início da partida, era o lanterna desta Superliga. Mariana, o bloque amortece. Ju, olha a Clare de levantadora. Não ficou muito boa, não. Mas dificultou a defesa. Pancadaça! Que defesa da Liv! Sara atacando no fundo da quadra. Bola para o alto. Mariana, pancada no bloqueio. Fran, Mariana, Mayara tentou largar. Amortece no bloqueio. Nada cai do lado do Curitiba. Ju, acelerou! É ponto do Curitiba com a Clare! Que ponto, Andréia! É um ótimo rali no final do jogo. Todo mundo ligado. E a gente viu a Clare finalizar.